Olá, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que vocês gostam muito, né? Meu melhor amigo, direito na sala ou em casa, tenho certeza que você sempre fala Meu melhor amigo, né? Aquele amigo que você mais gosta, em quem você confia, em quem você compartilha As suas coisas, né? Suas alegrias, suas tristezas E hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal no nosso caderno, tá? Você vai escrever meu melhor amigo Quem não sabe fazer com si, a tia vai colocar aqui, ó Tá? Na escrita caixa alta Pra ficar mais fácil para vocês copiarem Meu melhor amigo Tá? Vocês vão copiar no caderninho de ética Vai colocar a data Vão copiar E agora nós vamos fazer o coração Esse coração é bem simples de fazer Eu vou mostrar para vocês agora, só um momento Então, turminha, eu vou ensinar vocês a fazerem o coração Vocês vão pegar uma folha branca e vão colocar a parte no meio Agora nós vamos começar a recortar aqui de baixo, tá bem legal? Nós vamos cortar Vamos fazer uma voltinha E aqui vai ficar o nosso coração, tá bom galera? Nosso coraçãozinho Agora, o que nós vamos fazer com esse coração? Nós vamos escrever o nome dos nossos melhores amigos, tá? Ou aquele melhor amigo que você mais gosta da sala Vai colocar, tá? Lá no caderninho E vai escrever o nome do seu melhor amigo Então, vamos fazer de conta que tem o caderninho da tia Aí a tia vai colocar aqui, ó O nome do meu melhor amigo Por exemplo, Larissa Coloquei o nome do meu melhor amigo Agora você vai fazer um desenho Vou abaixar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor Você vai fazer um desenho Depois que você colar esse coração Representando algo que você gosta de fazer com seu melhor amigo Gosta de brincar, de conversar, de jogar videogame Jogar bola Brincar de boneca E você vai colocar a brincadeira favorita Que você gosta de fazer com esse De brincar com seu melhor amigo, tá bom? E o coração Não esqueça de fazer o coração Tá? Na folha Se você tiver alguma folha colorida Vai ficar bem mais bonita a sua atividade, tá bom? Então, nós precisamos também, coleguinhas Entender Que para ter amigos Nós precisamos utilizar aquelas palavras mágicas, né? Por favor, com licença, obrigado Nós temos que ser gentios Senão nós não teremos amigos Ninguém gosta de ficar perto de pessoas mal educadas Pessoas que não respeitam Mal humoradas, né? Então, nós temos que ter educação E saber tratar o nosso melhor amigo, né? Com respeito Então, galera Essa é a nossa atividade de ética de hoje Que vocês vão fazer no caderno, tá bom? Um beijo enorme pra vocês E até a próxima aula Tchau, turminha Tchau, turminha Tchau, turminha Tchau, turminha Tchau, turminha